Nós já fomos, portanto no privado da chuva partindo e com muitas carinhas Nós já fomos, depois da tua santa... Ah, ah, minha tigreza Ah, ah, minha tigreza Ah, ah, minha tigreza Eu é, já falei fora, me grava aqui, me grava ali Digra, e você quer dançar Digra aqui, digra ali, digra, lhe faz careta Digra aqui, digra ali, digra, já falei fora Digra aqui, digra ali, digra, eh, eh Digra daqui, digra dali, digra É, 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 é Já falei, bora Digra daqui, digra dali, digra E cê quer dançar Digra daqui, digra dali, digra Nada de caras trancadas Let's do 87, vana black Careca pesada em movimento Até sem ser nova, cacete Momento de fazer história E elas tão preocupadas Porque a minha voz no beat Só senta dissimuladas, camufladas Já escrevei as vossas pragas Vocês querem me ver no chão Ah, tem o Deus de Abraão Nunca vão me conseguir Vocês não sabem de onde eu vim Os madei da estrofe Só a chave do cop Aquela que brilha a flor de raiz Ando é do pé, já não cresce capim Entendeste bem? Tô esparado por quem? Manda, bim, digra dita É, é, já falei, bora Digra daqui, digra dali, digra E cê quer dançar Digra daqui, digra dali, digra E faz careta Digra daqui, digra dali, digra Já falei, bora Digra daqui, digra dali, digra É, é Digra daqui, digra dali, digra É, é, é Já falei, bora, digrava aqui, digrava ali, digra E cê quer dançar, digrava aqui, digrava ali, digra Sou a tigreza da cor do sol, castanha fresca que nem mentou E aqui o garrapá na cena, já carguei o meu dilema Vendo shine no mercado, meto todas de lado Eu não brinco em serviço, tentaste e me conseguiste O impossível virou possível Você brincou comigo, e o destino pressou contigo E então veja a diferença, na mente até na aparência E aqui a saga não para, que eu te produzo e mando rala Manda chuva, bota bala, digra tá, let's go E wey, já falei, bora, digra daqui, digra dali, digra E cê quer dançar, digra daqui, digra dali, digra Digra daqui, digra dali, digra Digra daqui, digra dali, digra Eh, eh, digra daqui, digra dali, digra Eh, eh, e wey E cê quer dançar, li faz careta Já falei, bora Eh, 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 e không? Legenda por Sônia Ruberti